Oi! Gente, não me julguem, eu estou de pijama mesmo. Eu não ia botar pijama, sabe? Só que eu trabalhei o dia inteiro hoje, gravei vídeo e até pensei assim, ah, vai que eu uso um pijaminha assim, que é o que eu gosto de usar nos stories e tudo mais? E vai ter alguma loja que querem pra você ensinar? E aparecer os pijaminha deles aqui? Come. Deixa eu começar, né? E aí, eu... Como é que começa o meu vídeo? Esqueci. Como é que começa? E aí, pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Que às vezes dá um branco. No vídeo de hoje, a gente vai começar mais um blog de leitura de Percy Jackson e a gente vai ler juntos A Maldição do Titã, que é o terceiro livro dessa série. E eu já tô mega ansiosa pra conhecer toda a história, porque a partir deste momento, eu já não conheço mais nenhuma história. Isso vai ser interessante. Eu não sei de mais nada. Justamente por isso que eu estou ansiosa pra ler, porque eu quero ver o que vai dar todo esse paranávai todo. Inclusive, eu já li três capítulos. Eu tô no capítulo 4. E eu vou comentar um pouco aqui com vocês o que eu achei até agora. Mas, antes de mais nada, já deixa o seu like, porque me ajuda muitíssimo. Se inscreve no canal também. Eu quero chegar a 15 mil inscritos até o final do ano. Espero que eu consiga, então. Eu preciso da sua ajuda. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com os amigos também, porque eu sei que muita gente gosta de Percy Jackson. Então, pode ser que goste desses meus vlogs também. Claro, se você quiser conversar comigo, me seguir nas redes sociais. Elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E também na descrição. Claro, se você quiser comprar Percy Jackson, o link direto pra Amazon tá aqui na descrição também, tá? E bora. Por onde eu começo? Gente, comecei a ler o livro. E bem diferente do que eu imaginava. A gente terminou o livro anterior, que foi o Mar de Monstros, com a Thalia ressurgindo das cinzas, né? Ela ressuscitou. Só que eu achava que ia ter um processo deles se conhecerem. Eu achei que a gente ia acompanhar esse processo, só que não. Nesse começo de livro, a gente já vê que o Percy já tem uma relação com a Thalia. E que ela já voltou ativo. Eles já estão convivendo juntos. Tipo, já tiveram momentos juntos. Eles estão chamados pra uma escola, um internato. Onde o Groover detectou dois meios-sangues. E, assim, o ponto ápice da minha leitura. Que eu fiquei, tipo assim, o quê? É que esses dois irmãos, que são meios-sangues, é a Bianca de Ângelo e o Nico de Ângelo. O que eu fiquei totalmente chocada é que, como eu já contei pra vocês, eu li Heróis do Olimpo antes de Percy Jackson. E o Nico de Ângelo está em Heróis do Olimpo. Só que, assim, eu lembro vagamente quem é o pai dele. E se eu estiver certa de quem é o pai dele, vai ter tiro, porrada e bomba aí nesse processo. Mas, enfim. Fiquei muito feliz de saber, porque eu não sabia que ele estava em Percy Jackson, sabe? Então, fiquei curiosa pra ver o que vai acontecer a partir de agora. Logo nesse início, a gente teve aquele bicho que é meio leão. E tem uma cauda de escorpião, eu acho. Uma cauda, tipo, que joga espinhos e tal. Ele atacou todo mundo lá. A Artemis chegou e ela é vista como uma menina de 12 anos, assim. Porque é como ela gosta de ser vista pelos outros, né? E ela tem todas as caçadoras junto com ela. Que são meninas que renunciam à vida amorosa pra poder seguir a Artemis, pra poder ser vila. E ela protege essas meninas, tipo, pra sempre. E a Bianca, ela foi chamada pra fazer parte dessas caçadoras. Elas ofereceram essa oportunidade pra ela. E parecia muito convidativo pra Bianca, então ela aceitou. Eu acho também que tem toda uma coisa a ver, que provavelmente a gente vai ver mais na frente. Que ela teve que cuidar do Nico por muito tempo. Porque era só os dois nesse mundo. E eu acho que ela viu uma forma de ela conseguir fazer alguma coisa por ela. E o Nico vai pro acampamento meio sangue com eles. Aliás, todos vão, na verdade. Até que a Artemis conseguisse achar alguma coisa que ela tava procurando lá. Que eu nem entendi direito o que ela vai fazer. Mas enfim, ela foi até pra lá. A Annabeth tá sumida nesse momento. Porque ela caiu junto com o monstro do penhasco. Enfim. E a Thalia e o Percy e o Groover vão voltar pro acampamento meio sangue com todos eles. E estou muito curiosa pra saber o que vai acontecer a partir de agora. Então me acompanhem nesse vlog de leitura. Já deixa nos comentários tudo o que você achou desse livro, tá? Pra gente conversar muito, 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 muito. Beijo, volto em breve. Gente, tudo bom? Eu li mais. E esse livro aqui tá mais interessante pra mim, viu? Bem mais interessante. Eu tô na página 119 já, no capítulo 8. Fácil, uma promessa perigosa. Tenho algumas teorias, inclusive, pra discutir com vocês. Enquanto eu discuto, eu vou passar protetor solar. Por quê? Hoje está sol, Mariana? Claramente que não. Aliás, não está nem um pouco sol. Será que vai aparecer aqui as coisas? Vou deixar mais pra cá. Na verdade, tá bem nublado lá fora. Mas, hoje eu não vou ficar de maquiagem. Porque amanhã vai ter uma festa de Halloween aqui em casa. E aí, eu só vou passar maquiagem amanhã. Hoje eu vou fazer uma torta de limão pra amanhã e tal. A Mayara vai vir em casa e a gente vai ficar, sei lá, comer alguma coisa juntas. Ficar juntas e tal. Então eu não vou ver ninguém, não vou passar maquiagem. Aí eu gosto de passar o protetor solar. Porque pelo menos eu cuido da minha pele. E é isso, sabe? Olha o que eu faço. Eu já falei em outro vlog que eu faço isso. Só que agora eu tô fazendo com mais afinco. Que, ó, não é só passar o negócio no pescoço, tá? Mas é fazer isso aqui, ó. Que é uma drenagem pro rosto. O meu rosto já vem um pouco cheio, né? Aí eu faço isso pra dar uma marcadinha no rosto. Eu falei pra mim falar de Percy Jackson? Nem falei. Mas, enfim. Todo mundo foi lá pro acampamento meio sangue. Inclusive as caçadoras e tudo mais. E o Percy também e tudo mais. E aí eles vão sair em busca da Annabeth. E, na verdade, em busca da Artemis, né? Porque as meninas, as caçadoras Zoe lá, teve um sonho e disse que ela tava correndo perigo. E, na real, o Percy também teve sonho. Só que com a Annabeth. Vendo que ela tá tendo que segurar alguma coisa. Tipo, segurar o peso de alguma coisa assim. Ih, na verdade, eu vi uma fanart do Percy, se eu não me engano, segurando o mundo. Eu acho que é daquele mito grego que eu não lembro agora. Mas eu sei que tem mito grego de alguém que segura o mundo. Aí, eu sei que eles vão atrás. Só que o Percy não foi escolhido pra ir nessa missão. Foi só a Thalia, o Groover e três outras caçadoras. Aí que entra a minha teoria, tá bom, gente? Seguinte. Eu não lembro muito bem, tá? Mas, eu já li Heróis do Olimpo antes de ler Percy Jetson. E, se eu não me engano, eu acho que o Nico é filho de Hades. Só que eu também não tenho certeza absoluta. Por isso que tá sendo uma roleta russa ler esse livro. Se ele for filho de Hades, provavelmente a Bianca também é filha de Hades. O que já entra no quesito de quê? Não temos Bianca em Heróis do Olimpo. Aí entra... Olha como eu tô fazendo as ligações. Aí entra o negócio que o Oráculo falou. A previsão do Oráculo. Que é... Só pra vocês ficarem cientes. Ao oeste, cinco buscarão a deusa acorrentada. Um se perderá na terra ressecada. A desgraça do Olimpo aponta a trilha. Campistas e caçadoras, cada um brilha. A maldição do Titã, um deve sustentar. E pela mão do pai, um irá expirar. Então, tipo assim, a maldição do Titã não deve segurar? Eu acho que deve ser o Percy, porque tem aquela fanart que eu vi. E pela mão do pai, um irá expirar? Se confirmar que o Nico e a Bianca são filhas de Hades, eu acredito que a Bianca vai morrer. Ou ela que vai se perder lá na terra seca, que deve ser o mundo inferior. Porque ele deve ficar bravo com ela, porque ela não seguiu o acampamento meio-sangue. E sim, seguiu o Artemis no negócio. Porque estão dando muito foco pra ela. Inclusive, a Zoe tá dando muito foco pra ela. Tipo, e ela acabou de chegar, parça. E a Artemis colocou como se ela fosse uma pessoa muito importante. E ainda surgiu boatos, tipo, o Groover, acho que falou pro Percy, que provavelmente as caçadoras estavam perseguindo eles. Elas já estavam vendo que eles estavam ali. Provavelmente elas deviam estar atrás da Bianca, pra poder se associar a ela, eu acho, né? A Artemis. E aí, eu tô achando que ela vai morrer alguma coisa que ela que vai expirar, entendeu? Que vai ser a Bianca, porque não temos Bianca no próximo livro. E assim, Thalia também não tem muitas informações. Mas na realidade, eu gosto dela. Não sei se ela vai permanecer nos próximos livros, mas eu gosto bastante dela. Não acho ela ruim, não. Vejo que ela tem muita coisa a ver com o Percy. Só que ainda, como ela vai muito de encontro com o Percy, a gente acaba não gostando tanto dela, porque ela, tipo, meio que empaca as coisas ali, né? Mas eu gosto bastante do estilo dela e tal. Enfim, agora, ele mandou uma mensagem de íris pra mãe dele. E ela falou que se ele tava achando, no pressentimento dele, que ele deveria ir atrás da Annabeth, ele deveria ir. Tipo, ela geralmente falaria pra ele não ir, porque ela quer a segurança dele e tudo mais. Mas ela tá falando pra ele seguir a intuição dele, então provavelmente ele vai seguir a intuição. E aí, ele acabou de falar com o Black Jack. Que eu já vou entrar num assunto, só seguir. Não se fala desse cavalo em momento algum. Eu me senti muito perdida quando ele apareceu. Porque, tipo assim, eu sei que tem uma parte lá no primeiro livro que falam que quando o Percy é pequenininho, ele viu o Black Jack em cima de algum telhado de prédio. Não me recordo dessa parte, mas provavelmente deve ter já que vocês estão falando. Pode ser que apareça nos próximos livros e tal, que ele lembre, tenha essa recordação, mas não lembro muito bem do primeiro livro falando disso. Então não me marcou. Pode ser que tenha, obviamente, mas não me marcou. Óbvio, a gente lembra, assim, do navio, dos cavalos e tudo mais, mas também não foi uma parte tão marcante do livro. E aí, de repente, vem o Black Jack como se todo mundo já conhecesse ele. Tipo, ele entrou na história como se todo mundo já conhecesse, como se ele já fosse íntimo. Quem é você? Eu queria que tivesse mais ênfase pra gente saber exatamente quando tudo rolou ou, tipo, mais menções ao Black Jack em outros momentos pra gente saber que já existia essa amizade, sabe? Eu não senti uma coisa muito profunda, muito complexa. Achei tão sem graça. Enfim, apareceu o cavalo do nada. Bom, já é meu amigo, obviamente, mas, assim, queria mais informações, sabe? Queria mais coisas juntinhas. Mas fora isso, eu vou continuar lendo o livro. Eu tenho essas teorias. Gente, é bem curtinho o livro, né? Então, daqui a pouco eu vou terminar e aí já volto pra falar com vocês, tá bom? Ah, em contrapartida também, eu estou lendo um livro no Kindle que eu baixei no Kindle Unlimited pra eu voltar a ler Kindle, né? Porque eu parei completamente. Que se chama Promessas Vazias, que é uma série que tem féricos. Obviamente, é de fantasia. Eu tô mais focada em fantasia agora, nas minhas redes sociais. E, cara, eu tô gostando. Eu não sei o que eu vou fazer de conteúdo com esse livro ainda, mas eu tô curtindo bastante, não tô achando ruim, não. Tô achando um pouquinho mais leve, mas não tô achando ruim. Aí, tô curiosa pra saber. E é isso, só queria contar mesmo. Beijos, já volto. Come on, read, read! Gente, eu tava lendo aqui e o Percy saiu com o Pegasus pra ir atrás deles, ir atrás do pessoal que vai na missão pra achar a Artemis e a Annabeth e tudo mais. E aí, o Sr. D apareceu, tipo, enroscou umas videiras? Videiras. Nos pés do Pegasus, do Blackjack, né? E do Percy e tudo mais. Ele falou, pessoal, o Sr. D, né? Apareceu. Onde você acha que você vai e tal? Aí, o Percy falou, Ah, o que você quer? Aí, ele me mandou isso aqui, ó. Ah, o que eu quero? Você pensou, talvez, que o imortal e todo poderoso diretor do acampamento não perceberia a sua saída sem permissão? Eu tô aqui pensando. E no livro anterior? Que ele saiu também com o Hermes. Jones nem ouviu ele saindo, amores. Amiga, não tenho como te defender. Até grifei, eu falo aqui. Eu falei, o quê? Você forçou um pouco a barra, né? Você acha mesmo? No outro, ele nem viu o Percy saindo. E aí, agora, nossa, acha mesmo que eu não ia ver que você saiu? Sim, eu acho. Outra coisa que eu queria falar. Gosto muito dessa vibe do Blackjack. E vi que uma das meninas das caçadoras não vão, porque ela ficou toda doente. Aí, só vão quatro. Só que o Percy vai ser o quinto. Obviamente, né? E ele prometeu pro Nico de Angelo que ele ia dar o melhor dele pra poder proteger a Bianca. Só que eu tô achando que isso não vai acontecer. Que ele vai dar o melhor dele? Vai. Mas a Bianca vai morrer do mesmo jeito. Na minha percepção, né? Não sei se é verdade. Mas, enfim. Eu acho que há mais lugar pra pessimismo do que nunca. Eu curto muito a ideia do Blackjack, gente. Curto muito. Quando eu era pequena, vou contar uma história pra vocês. Quando eu era pequena, eu tinha uma imaginação muito fértil. Mas, assim, muito fértil. Aliás, até hoje em dia, eu sinto muita falta da minha imaginação. Porque era muito gostoso. Tipo, brincar e tudo mais. E eu consigo perceber nitidamente como eu não... A gente perde a criatividade, obviamente. Mas eu consigo perceber muito nítido a minha criatividade, a minha falta de imaginação. Não é criatividade, é imaginação. Aí, quando eu era pequena, eu tinha um amigo imaginário que era um Pegasus. Eu era apaixonada por Pegasus. Cavalos que voavam. Não faço a mínima ideia do porquê. Mas eu tenho a leve impressão de que é por conta de Hércules. Porque eu assistia muito Hércules quando eu era pequena. E eu amava o Pegasus. E eu acho que eu criei na minha cabeça essa ideia de que eu tinha um amigo imaginário Pegasus. E aí, era uma menina, né? Era uma fêmea. E eu inventei que ela tinha tido filhotinhos. E aí, eu levava os filhotinhos dentro da minha mochila na escola. E eu falava, gente, eu trouxe os filhotinhos na minha mochila. E eu mostrava, tipo, para as minhas amigas. Então, a gente brincava com eles. Aí, eu voava com o Pegasus. Ah, era tão bom ser criança. Que saudade. Muitos problemas do adulto. Enfim, é por isso que eu amo o Pegasus do Percy. O Black Jack. Eu gostei muito dessa ideia. É tão bobeio! Tá bom. Eu sei que eu falei tudo aquilo. Eu realmente concordo que ele apareceu muito do nada. E ele já tem uma super amizade tudo do nada. Eu queria, né? Uma coisa mais bem elaborada. Mas assim, continuo adorando ele. Essa ideia de ter um Pegasus. Adoro. Enfim, volto daqui a pouco com mais updates. Eu já volto. Gente, eu tô na página cento e sessenta e pouco, se eu não me engano. Muitas coisas aconteceu. Muitas coisas aconteceram, né, Marina? Pelo amor de Deus. Mas assim, um comentário muito bom é que esse livro é muito, 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 muito mais dinâmico do que o Mar de Monstros. Tipo, eu acho que ele tem uma pegada mais Ladrão de Raios, que foi o que eu mais gostei até agora. Mas na verdade, eu acho que eu vou gostar mais desse aqui da Maldição do Titã. Bom, algumas coisas aconteceram. Ele foi lá até o museu que a Thalia, o Groover e tudo mais. Ele seguiu, né, a Thalia e o Groover com o Black Jack e tudo mais. E aí, quando ele chegou, ele viu o Sr. Espinheiro entrando, só que indo pra outro lado. E lá naquele outro lado, ele viu o Luke e o General, que até agora não sei quem é, mas tipo, ele fala que tem uma voz benção e tudo mais e realmente não sei quem é. E aí, ele viu o cara, tipo, fazendo nascer uma legião de esqueletos, tipo, pra poder matar eles e tudo mais. E eles iam atrás da Thalia, só que ele ainda vai fazer isso, ainda vai mandar o monstro atrás da Thalia, só que agora esses esqueletos estão atrás do Percy. E, enfim, ele ajudou tudo ali na luta, porque o leão de Nehemia, Nehemia, Nemeia, Nemeia, eu confundo com o Nehemia, que Nehemia é um personagem de Trono de Vidro. Mas enfim, o leão da Nemeia. Ele apareceu lá e aí o Percy super ajudou, matou ele, inclusive, e ficou com a pele dele como um casaco, assim. Aí, tipo, o ponto que mais me deixou pam, 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 é que o Apolo tava ajudando eles, né, e ajudou com uma carona. E eles foram dentro de um daqueles vagões de trem que levam vários carros, tipo, chips, assim. Tavam indo pra São Francisco. E aí, lá, ele dormiu e teve um sonho que o Apolo que induziu esse sonho, tá? Vamos deixar isso claro. Que foi aquele sonho que ele teve que ele tava fugindo e tudo mais e que ele tava, tipo, meio que falando cara, eu consigo matar esse monstro, não sei o quê. ele tava com uma menina e eles estavam fugindo do monstro que é o Ladon. Enfim, aí a gente vê que a menina fala assim, você tem que fugir e eu vou te dar esse objeto que vai te ajudar na luta que é um grampo de cabelo branco. E esse grampo tinha sido presente da mãe dela que era a Pleione. Pleione, que a Pleione era filha do oceano e o poder do oceano tava junto com aquele grampo e o poder imortal da menina também tava. Só que a gente não sabe que menina que é essa que tá correndo com o Percy. Lembrando que o Percy não é o Percy nesse sonho, ele é provavelmente alguém da Grécia Antiga porque ele tava com uma roupa grega que ele até fala que tava tipo meio que ventilando na parte de baixo e eles tavam correndo fugindo de alguma coisa e ela até fala assim que o pai dela não vai ajudar em nada, que o pai dela não é confiável porque ele também não confia no painel. Aí ele pergunta tipo como que ele deve chamar essa lâmina e ela fala Anaclusmos e a gente sabe que Anaclusmos é o nome da contracorrente então provavelmente aquele grampo, aquela espada ali que você transformou na mão do cara era a contracorrente e ali tava embutida a história da lâmina que tem uma história meio trágica e a gente já sabe que provavelmente a Zoe Doce Amarga tenha alguma coisa a ver com essa história porque depois no final ele fala olha a lâmina que eu vi no sonho ele acorda né e fala a lâmina que eu vi no sonho foi a contracorrente e a mulher que tava com ele era a Zoe Doce Amarga e ele tava meio que apaixonado por ela então eu tenho a teoria de que ele era o Perseu naquela época mas não sei tipo ele teve essa recordação essa informação trazida a ele não que ele era o Perseu mas tipo assim ele viu uma coisa que aconteceu com o Perseu e a Zoe Doce Amarga sabe porque o que que eu fui pesquisar além disso porque eu sou dessas eu fui pesquisar a Pleione no computador porque como a gente sabe que ela é filha de Pleione eu fui atrás pra ver se ela tinha tido uma filha chamada Zoe e não teve mas até aí tudo bem porque o cara lá não falou o nome dele o Kiki Orden pode ter criado ela ou tipo trocado o nome dela quando ela foi pra caçadora até aí tudo bem mas eu fui atrás obviamente do pai porque sabendo o pai a gente sabe de quem a Zoe é filha e aí eu vi que a Pleione casou com o Atlas e teve sete filhas assim então eu acredito que a Zoe Doce Amarga seja filha de Atlas agora a Atlas não é um dos titãs fica o questionamento não lembro se ele é um dos titãs não vou saber vou descobrir já já com certeza enfim eles chegaram em São Francisco agora em São Francisco não chegaram em algum lugar Novo México pratico snowboard com um porco eu tô nesse capítulo no capítulo 12 eu tô na página 167 enfim tô bem curiosa pra entender tudo isso e o que vai acontecer ah e eu descobri também que a Thalia e a Annabeth elas tiveram a chance elas foram recrutadas pra fazer parte das caçadoras lá quando elas eram mais novas e quando elas estavam fugindo com o Hulk mas a Thalia não aceitou porque ela ia ter que se separar do Hulk não sei se ela falou isso de uma forma meio amorosa ou não me pareceu no primeiro momento que não mas com algo subentendido sabe então não sei a Annabeth eu não sei porque que ela escolheu não fazer parte mas eu acho que a gente vai saber disso também e tá olhando o pé da minha estante eu acho que a gente vai saber disso também em algum momento e enfim é só isso tem mais alguma coisa que eu queria falar ah é tem uma coisinha que eu acho que a gente vai descobrir provavelmente mas eu não entendi muito bem a referência que a Bianca leva eles até o metrô que ela fala que é uma boa ideia pra eles fugirem do helicóptero que tava circulando eles lá e aí ela fala que não tinha esse metrô na época em que ela vivia com o Nicola o irmão dela né e aí todo mundo ficou meio assim como que não tinha esse metrô eles duvidavam que o metrô podia ser muito novo sabe tipo porque eles deviam ter o que? 12 anos não fazia sentido eles serem o metrô ser mais novo do que 12 anos só que assim ficou toda essa coisa assim meio que confusão e tudo mais só que ao mesmo tempo não entendi o que que isso quis dizer entendeu mas eu acho que daqui a pouco eu vou descobrir enfim já volto com mais updates porque eu vou começar a ler bastante pretendo terminar esse livro essa semana ah vamos nessa olá meus amigos hoje o dia está perfeito para ler tá chovendo lá fora eu coloquei uma playlist que eu gosto muito de ouvir que é da sala comunal da Corvinal que é a minha casa de Hogwarts geralmente é aqueles sprints de leitura em forma de trilha sonora então tipo fica uns 25 minutos só com barulhinho de janela de chuva de página sendo virada e tudo mais e aí 5 minutos pra você descansar no seu foco que você esteja fazendo e aí eu tô só aqui lendo meu livrinho e tudo mais e eu passei por um dos capítulos mais legais opa quase caiu meu livro por um dos capítulos mais legais que eu já li de Percy Jackson pelo menos na minha opinião que é o capítulo do ferro velho inclusive é um capítulo muito grande tá bom muito grande acho que é o maior capítulo que eu já li até agora de Percy Jackson enfim o Percy encontrou a Afrodite falou tipo que ele estava meio em negação sobre a Annabeth que ele foi pra lá simplesmente pra poder salvá-la e que ela acreditava que isso era amor verdadeiro e tudo mais foi mais um toque ali pra ele mas o que eu queria falar que é a coisa que mais me pegou ai deixa eu me arrumar aqui eu queria falar sobre a coisa que mais me pegou nesse capítulo que foi lembra que eu falei aqui que eu não tinha entendido muito bem o porquê que eles estavam falando que a Bianca não lembrava do metrô de Washington vocês lembram disso que ele não podia ser tão novo assim o que que acontece ela tinha falado ela tinha falado pro Percy que ela e o Nico ficaram estavam estudando num lugar daí depois um advogado pegou ele eles e levaram pra um hotel eles ficaram um tempo nesse hotel depois um cara chegou e falou que tava na hora de eles irem embora e levou os dois pra ir estudar no internato que foi onde o Percy todo mundo encontrou eles no começo do livro o que que acontece todo mundo falou que eles precisavam ir pra Las Vegas e a Bianca não queria ir pra Las Vegas e ai o Percy começou a associar as coisas e falou putz, peraí Bianca o nome do hotel que vocês ficaram era Hotel Cassino Lotus que é onde o Percy e a Annabeth ficaram e ai tipo todo mundo falou assim peraí ele explicou como o tempo passava nesse hotel e ai a Zoe né doce e amarga perguntou pra ela ai qual que é o presidente dos Estados Unidos e ela falou tipo um presidente que tinha sido há mais de 70 anos e foi nesse momento que eu fiquei assim mano ela e o Nico tem mais de 70 anos eu tô chocada mano eles ficaram no hotel todo esse tempo porque uma hora pra eles tipo pro Percy e pra Annabeth e pro Groover no primeiro livro foi 5 dias imagina tipo pra eles nossa eu fiquei muito que pariu aí eles estavam lá no ferro velho e teve todo aquele robô o talo né gigante e tudo mais e a Bianca entrou pra poder acabar com ele e ninguém conseguiu achar a Bianca no meio dos destroços eu assim depois de lido muita fantasia né depois de ter esse contato com os plots dos meus autores de fantasia eu sei que quando o corpo desaparece não quer dizer que tá morto tá já tá precisando saber disso então assim não acho que a Bianca esteja morta só que aí lembram da profecia né que um se perderá na terra seca ou na terra deserta o que que é que tá falando aqui só um minutinho um se perderá na terra ressecada então tipo a Bianca já se perdeu mas não quer dizer que ela não vai ser encontrada assim entendeu então tipo assim perder não é morrer mas aí já quebra um pouco a minha teoria de que a Bianca vai ser morta pelo Hades porque eu acho que ela é filha de Hades ela e o Nico são filhos de Hades mas eu não tenho tanta certeza assim também é só uma teoria porque eu acho que eu lembro que o Nico era filho do Hades mas assim enfim tô esperando pra ver o que que vai acontecer realmente não sei o que irá acontecer a partir de agora espero que eles consigam recuperar a Anabeth mas eu já cheguei mais pra tô no capítulo 14 14 e acho que eu vou terminar o livro hoje espero que sim tô gostando bastante gente muito mesmo eu tinha mais alguma coisa pra falar? acho que não e é isso eu volto com o update gente eu terminei o livro eu simplesmente comi esse livro hoje eu tava na página 119 acho e li até até a 336 sim mano eu amei o livro vocês acreditam? eu percebi assim no começo eu falei que tinha algumas partes que me irritavam um pouco no diálogo mas isso melhorou horrores do meio pro final do livro por quê? porque do meio pro final do livro a gente vai amadurecendo a história e aí as coisas vão ficando muito mais sérias as coisas vão se conectando muito mais então tudo vai fazendo muito mais sentido e tipo assim os objetivos os perigos vão ficando muito piores e consequentemente o diálogo vai melhorando bastante a história vai ficando muito mais complexa muito mais madura assim e cara eu gostei muito mesmo gostei muito que assim eu acho que a Bianca não morreu ainda eu já terminei então provavelmente quem tá assistindo já terminou também porque esse vídeo contém spoilers eu acho que a Bianca não morreu e eu me confundi mesmo eu achei que ela que ia ser morta pelo pai mas na verdade não foi ela foi a Zoe que o pai dela era a Atlas como eu falei pra vocês aqui porque eu fui pesquisar eu falei aqui também que eu achava que ele não era um deus que ele era um titã e na real ele é o braço direito do Cronos o seu general e ele é um titã eu acho né enfim é a maldição do titã ai que louca parça enfim ai ela que foi morta eu gostei muito de ela virar uma constelação achei muito legal e achei ainda mais legal a Thalia tomar o lugar dela porque eu acho assim foi uma evolução e um amadurecimento da Thalia porque a gente vê no começo do livro que o Kiron que o Kiron compara ela com o Percy pro próprio Percy falam que eles são muito iguais e que eles tem esse ímpeto de bater de frente com o perigo e tudo mais e a Thalia ela é muito assim mesmo só que no final a gente vê ela escolhendo ser uma das caçadoras porque ela precisa de paz ela escolhe lutar com Artemis e isso vai dar paz pra ela então eu achei muito legal essa decisão na real e nesse livro é o começo do romance do Percy com a Annabeth na verdade não é o começo do romance é a sementinha do romance começando a germinar ali que foi tipo só exposta pela Afrodite naquele momento que eles conversam e aí ele vai se dando conta de que realmente ele gosta da Annabeth e provavelmente ela também gosta dele só que tipo a conversa dele com a Athena fica um negócio meio tenso porque a Athena fala que não aprova muito a amizade dela com o menino e assim eu entendo muito a Athena não nessa coisa da amizade mas principalmente na decisão dela de tipo é óbvio que a gente quer que eles não matem os dois e tudo mais mas se você ver bem ela é a deusa da sabedoria e da estratégia então basicamente ela precisa pensar de uma forma mais estratégica talvez não fosse o que ela queria do tipo destruir eles mas se fosse pensar de forma estratégica realmente matar eles que seria um risco pro Olimpo mais pra frente é uma ideia bem estratégica assim faz sentido não é uma coisa sem sentido mas enfim gostei muito tô muito ansiosa pros próximos livros até porque eu acertei realmente eu tinha esse sentimento de que eu já sabia que o Nico era filho de Hades mas realmente as coisas se concretizaram nesse final do livro ele tá muito revoltado com o Percy porque o Percy não cuidou da irmã dele inclusive ele sente que a irmã dele tá nos campos das Fódulos lá no mundo inferior então provavelmente ela realmente morreu e enfim o Nico sei lá quebrou todo o chão lá trouxe esqueletos e tudo mais o que fez confirmar pro Percy que ele era filho de Hades e ainda que foi o que eu pensei porque tipo assim o Hades ele não quebrou o combinado deles ele teve os dois muito antes do combinado ser feito tanto que os dois estavam no Cassino Lotus há muito tempo há mais de 70 anos né então fazia muito sentido mesmo mas enfim gosto muito disso acho muito legal mas quero ver o que vai acontecer com o Nico porque eu acho que essa foi uma das decisões que eu menos gostei do final do livro que foi o Percy tipo o Nico fugiu e o Percy simplesmente deixou que ele fugisse e não vai contar pro Kiron pra ninguém pros deuses pra ninguém que ele é filho de Hades entendo não contar pros deuses porque senão os deuses são meio ai briga por tudo não sei o que acho que faz sentido não contar pros deuses mas não contar pro Kiron será que tem necessidade acho que não acho que ele deveria saber e acho que eles deveriam fazer alguma coisa pra cuidar do Kiron pra cuidar do Nico porque tipo a decisão do Percy vai ser tentar arranjar problema pro Luke ele mesmo pra ele esquecer do Nico e pra ele não descobrir que o Nico é filho de Hades só que será que essa é uma boa ideia não é melhor a gente chamar o menino e fazer ele voltar a gostar de você Percy porque daí ele vai ficar desse lado entendeu a chance dele ir pro outro lado é muito grande dele odiando o Percy entendeu então sei lá eu fico meio assim nessas decisões enfim queria ressaltar uma coisa também que eu gostei muito foi simples na real mas o Percy ligou pra mãe dele no final do livro e quando ele viu ela na mensagem de Iris ela tava com aquele professor que a gente já tinha visto ela no começo do livro e ela tava de mão dada com ele rindo um monte e tal e o Percy percebeu obviamente e aí ela até falou ai eu preciso te falar um negócio e tal daí ele só falou assim pra ela você tá feliz? e ela falou tô muito feliz ele me faz muito bem não sei o que então é isso que importa você não precisa se preocupar comigo eu achei essa decisão tão madura esse negócio tão maduro assim eu acho que só mostra como o Percy é um menino muito 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 legal e que ele é um homem muito legal né é outra parte que eu gostei muito desse livro que é um momento que a Athena ela fala no livro alguma coisa do homem que ele se tornou ah não foi a Artemis que falou ela falou você se saiu muito bem falou para um homem eu quis protestar mas então percebi que era a primeira vez que ela não me chamava de garoto e realmente tipo nesse livro a gente vê um Percy amadurecendo muito mais e se tornando um homem um homem que ele já tem os resquícios pré-adolescência e adolescência que a gente sabe que ele vai se tornar que ele vem se tornando então assim gostei muito desse livro esse daqui foi o melhor dos três que eu li até agora quero ver como é que vai ser os próximos até porque eu estou indo para a batalha no labirinto né estou muito ansiosa para ler e acho que é isso gente eu agora vou falar muito muito sério para vocês no outro vlog de leitura do Mar de Monstros eu falei que eu não sabia se eu ia querer ler as outras séries as outras séries eu não faço ideia mas eu acho que eu vou ter que ler Heróis do Olimpo depois para falar sobre aqui porque contar a minha história que eu li com 13 anos e tudo mais mas não terminei a série e voltar a ler agora que eu terminei Percy Jackson e que eu já conheço a primeira história sabe então eu acho que Heróis do Olimpo vai rolar aqui nesse canal mas acho que é só para o ano que vem tá esse ano está acabando já e preciso ler o que preciso terminar Percy Jackson preciso ler Herança que prometi para uma pessoa aqui no canal que eu não terminei ainda né do Eragon e preciso ler menina preciso ler Reino de Cinzas que eu estou aqui com uma sombra na brasa há tempos e ainda tem todo esquema de pirâmide que eu não comprei os livros ainda que estou precisando ler bem que a galera record podia me notar porque assim metade da minha estante é galera record né assim se vocês me notassem ia ser um grande favor para a minha vida né vocês sabem então assim tudo bom meu nome é Mariana eu gosto muito de fantasia e assim galera o record é a maioria aqui da minha estante só trono de vidro acotar sangue cinzas o que mais que tem aqui tem uns aqui também é tudo galera record então assim vamos ajudar né enfim gente queria avisar vocês eu não sei se eu falei no outro vídeo mas queria avisar que no final do ano vai sair a série de Percy Jackson e eu pretendo fazer um compilado de vídeos com a minha opinião com diferenças entre livro e a série tudo certinho aqui no canal para vocês então já se inscrevam manda o canal para as pessoas que vocês sabem que vão assistir Percy Jackson e querem ver esse tipo de conteúdo manda o meu canal para essas pessoas se inscreve porque eu quero chegar a 15 mil inscritos até o final do ano não sei se será possível mas eu confio em vocês e eu quero muito eu quero muito aumentar essa galera que está aqui no canal e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo claro não esquece de se inscrever no meu canal tá nessa bolinha aqui em cima você pode assistir os outros vlogs de leitura que eu fiz de Percy Jackson que estão aqui do lado e você pode assistir o meu vídeo mais recente que está aqui do lado tá um beijo e até a próxima tchau 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 tchau